Olá Sérgio José Miguel Machado, Jornal Record. Permita-me voltar ao voltinho clínico, já falou aí das situações do PP e do Gruites. Perguntava-lhe também pelo Pepe e pelo João Mário, que também têm estado ausentes, podem ou não. E só para esclarecer, o Gruites está fora para o jogo de amanhã. Quando falou da questão dos médios disponíveis, falou em três, quer dizer que o Gruites é a mesma carta fora do baralho amanhã. Não, eu até estava para fazer o papel de jornalista consigo e perguntar-lhe assim, porque eu, no final do treino, antes de falar com o departamento médico, já estava no Record Online todas as situações que me está a dizer. Vocês têm uma excelente informação. Olá Sérgio, independentemente dessas ausências...